Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Bom gente, semana passada a gente falou sobre a importância do exercício físico aeróbico, enfatizando a corrida, a pegada, a pisada e tudo mais. Marcelão, fala pra gente essa semana pra concluir esse assunto, inclusive a respeito de rua, parques e academias. Certo, Alexandre. Primeiramente falando a pisada, a pessoa, quando vai comprar o seu tênis, procure fazer um teste, tem teste de pisada, tem pessoas que pisam pronada, supinada, tem pessoas que pisam neutra. Ou seja, pisa pra fora, pisa pra dentro. Exatamente. E é importante fazer essa pisada pra você comprar o calçado adequado. Certo. Com relação às ruas, tá muito perigoso hoje em dia também, e as ruas tem um piso muito duro, irregular, isso aumenta as chances de lesão e torções. Então, o mais indicado é você correr numa academia, onde tenha um sistema de amortecimento melhor, as esteiras, junto com o calçado. Isso daí vai ter privilegiado fazer uma atividade melhor, e minimizando os riscos de lesões. E se você não pode ir pra academia, vá pra um parque, mas não corra na rua, é muito perigoso. É isso, Marcelão? É isso aí, Alexandre. Um abraço, até a semana que vem.